Amor, 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 tive uma ideia. Você lembra aquele vídeo que a gente gravou que eu te desafiei? Tô com medo, você vem assim correndo. Eu te desafiei a dizer sim pra tudo que eu pedisse, não foi? Ah, lembro. E você não conseguiu. Amor, eu já não vou topar. Não vou falar sim pra tudo que você pediu. Nem é isso. Não, se for isso eu já não quero, não vou topar, não precisa nem me perguntar. Eu acho que foi muito difícil, você ficou cansado. É, lógico, você ficava pedindo pra fazer um monte de coisa. Mas eu pensei uma coisa muito legal, como sou namorada muito legal. O que eu pensei? É totalmente diferente esse desafio. Você vai dizer não pra tudo que eu falar. Se eu te falar, amor, faz uma massagem, você fala não. Então dessa vez, sempre que você me pedir alguma coisa, me falar alguma coisa, eu vou falar não. Então tipo assim, isso é bem mais fácil do que o outro. Será? É porque se você me pedir, amor, me leva até a sala, eu vou falar não. E eu não vou ter que ficar servindo você o dia inteiro igual foi naquilo. Então, eu topo. Esse vai ser bem tranquilo. Não, 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 não. E tem uma coisa muito boa. Se você conseguir, eu vou te dar mil reais. É lógico que eu topo. Tipo assim, eu já topei. Mil reais, velho, pra eu falar não. Ai, que delícia, eu não vou ter que fazer nada. Ai. Ops. Mas eu tô feliz, eu tô feliz que eu vou ganhar mil reais. Será? Será que é o final do dia? Isso. Eu só tenho que falar não. É, a não ser que você desista, já quer desistir. Mas peraí, já vai começar agora? É, ué. Então tá. Não, não vou desistir. Gostei, gostei disso aí. Já deixa eu pensar. Vamos pensar, eu já falei não. Acho que eu já sei uma coisa. Sua cama tá bagunçada, né? Você já tem que arrumar. Minha mãe daqui a pouco vai me xingar. Meu amor, lindeza. Você quer que eu arrume a sua cama? Você arrumou a minha cama pra mim? Isso. Não tem nem que fazer nada, ter esforço. Você vai fazer pra mim? Exatamente. Esticadinha. Você vai ficar mexendo no computador. E aí? Eu só posso falar não? É. Não. Não quero que você arrume a minha cama. Pode deixar que eu arrumo. Então você põe bem esticadinho. Tipo assim, eu acho que vai ser mais difícil do que eu tô imaginando, sabe? Ia ser uma delícia ter você arrumando a minha cama e eu não tendo pra fazer nada. Exatamente. Mas tudo bem. Eu posso conviver com isso. Amor, você acha que isso que vai fazer eu desistir desse desafio? Esse desafio, querendo ou não, tá fácil demais. Ai, ai. Isso é o que você pensa. Vamos ver até o final do dia se você vai aguentar. Ai, comei a cama. Arrumou, meu amor? Tranquilo. Eu arrumo. Tem que arrumar todo dia mesmo. É mesmo, meu amor? Não cansou, não? Arrumar a cama é ruim. Dá preguiça. Mas eu não consigo conviver com isso. Fala sério. É verdade. Deixa eu te perguntar. Eu vou fazer o almoço. Eu tava querendo saber se você quer... Dá pra você prestar atenção? Eu tava querendo saber se você queria que eu fizesse um purê de batata. Sua comida predileta. Ai, purê com o quê? Purê com bife à milanesa. Ai, amor. Hum, quer não? Um purêzinho com bife à milanesa. Com queijo. Nossa. Se não, eu vou fazer uma macarronese. Não, macarronese não. Eu não gosto. Vou pensar no seu caso, mas e o purê de batatas você quer? Não. Não quero. Ixi. Ai, que pena. Eu ia fazer. Se a gente comeu o purê de batata gostoso. Você ia fazer de verdade? Ia ir com bife à milanesa. Até tirei do congelador. Agora vou ter que pôr de novo, porque você não quer. A gente pode pausar o desafio só pra almoçar? Eu te avisei que ia ser difícil. Ai, tudo bem, amor. Faça o que você quiser. Não quero purê de batata. Isso mesmo. Então, eu já vou ali fazer a minha comidinha, que não vai ser purê de batatas. Você está lavando a louça que sua mãe pediu? Já não vou te comer o que eu queria, né? Aqui. Pode parar. Deixa que eu lavo. Quer que eu lavo a louça? Você quer lavar a louça? Eu lavo tudo. Tudo isso. Panela, tudo. Ah, eu já entendi. Você está querendo fazer aquele desafio, né? Você achou que eu tinha esquecido. Não. Não quero que você lave a louça. Tem certeza? Tenho. Não quero. Não. Vou lavar tudo sozinho. Eu queria. Até que eu queria. Mas a resposta é não. Aceita. Você está cansado. Quer dar uma dormidinha, não? Não. Você quer aceitar. Não. Você não quer aceitar. Você está cansado. Quer dormir. Querer eu quero. Mas a resposta é não. Ah, então tá. Então me dá um beijo. Não. Não, Dô. Eu tenho que falar não pra tudo. Você não vai me pegar, amor. Você não vai conseguir fazer o cair nessa. É não. Eu vou ganhar esse mil reais hoje. Dessa vez eu vou sim. Então me aguarde. Olha, gente. Ele está quase acabando. Ele está espertinho, né? Está espertinho. Ele está espertinho. Não. Está inteligente? Não. Ai, muito bom. Então tá. Daqui a pouco eu volto. Amor. Olha aqui que eu trouxe pra você. Você quer? Quero. Isso foi pra tentar me pegar? É, foi pra eu te oferecer. Você quer? Bisa, aquele seu preferido de caramelo. Ai, chocolate. Sente cheirinho. Não, cheirinho. Só? Não. Você quer? Você pode comer todos. Se eu falar que quero, eu posso comer. Se você falar que sim, peraí. Amor, é o seguinte. Realmente eu amo esse chocolate. Eu amo. Você vem aqui, traz esse chocolatezinho assim, pra eu comer, pra eu fazer vontade. Detalhe. Já descascado, já pronto pra mastigar. Descascado? Como se tivesse casca. Não, sem a embalagem. Você não pode nem tirar a embalagem. Só que, amor, é o seguinte. Esse bis, eu tenho certeza que foi no máximo aí 5 reais. Sendo que se eu falar não pra tudo, só durante o dia de hoje, eu vou ganhar mil reais. Não, eu não quero esse bis, porque eu vou ganhar mil reais no final do dia, tá bom? Ah, é? Ai, peraí que eu tô, tenho que ficar deitado, que eu tô todo doendo, porque ontem eu fiquei em pé o dia inteiro. Não vem começar a fazer vontade, não, porque eu não tô muito legal hoje. Ai, não quero. Não, você vai comer do meu lado, pra eu fazer vontade? Uhum. Ah, não, velho. Juro, esse hoje tá melhor que os outros. Não sei porquê. Eu sei. Ele tá com mais chocolate. Quer não? Gente, experimenta. Ai, amor, sinceramente. Come então pra lá. Deixa eu ficar deitado aqui. Minhas costas doendo. Ô, meu beijo. Essa é uma massagem. Quer? Você vai fazer uma massagem em mim? Vou passar o creminho no pé. Ah, aquela massagem aqui, ô, nossa, amor. Pode falar. Eu acho que, assim, a massagem tá sendo mais atrativa do que o próprio bis. E é bem aqui que tá doendo. Vamos fazer, vem. É bem aqui que tá doendo. Você quer? Não. Não quero a massagem. Tem certeza? Não. Não tenho certeza. Não quero a massagem, não, 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 não. Eu vou ganhar esses mil reais. Você não vai ganhar de mim dessa vez. Será? Da última vez, eu não consegui cumprir o desafio até o final. Dessa vez, eu vou conseguir sim. Falta tempo ainda. Não quero a massagem, não quero o bis, não quero nada que você me oferecer. Eu só quero meus mil reais no final. Então, não. Então tá bom. Então eu vou comer meu bis sozinha. Então tá. Eu vou procurar uma coisa que você ame. Ai, ai. Beijo. Gente, já tá de noite e o Brenner tá lá na sala. Até agora, ele não falou sim. O que é que eu vou fazer? Tem um filme que ele queria muito assistir. Eu vou ir lá, vou esconder a câmera. Porque eu pensei o seguinte. Toda vez que ele vê a câmera, ele lembra que ele não pode falar sim. E aí, eu vou esconder a câmera. Eu quero ver se ele vai lembrar ou se ele vai cair. Porque tem um tempão que eu não faço nada com ele. Eu esperei. Já tá até de noite. E aí, eu vou lá agora perguntar pra ele. Eu vou esconder você. Amor. Não, depois eu vou lá. Amor, deixa eu te falar. O que você acha da gente assistir aquele filme, Doutor do Little, sei lá o que. Doutor do Little? Mas tem ele no programa de filme? É. Bora. Vamos? Bora. Ah, meu Deus. Você falou sim. Você esqueceu. Eu sabia que você tava olhando pra câmera e lembrando. Não, mas agora foi sem querer. Eu não queria ter falado sim, não. Não importa, mas você falou. Você não falou? Não, não quero assistir Doutor do Little. Não, agora não adianta. Eu falei não. Não adianta, já tá de noite. Você perdeu o desafio de noite. Ah, não. Quase no final do desafio. Perco assim, sem querer. Exatamente. Ah, velho. Não fica triste. Não, velho. Que você não consegue. O que você falou que era fácil? Eu te falei o quê? Mas é fácil. Eu ia conseguir. Não, você olha pra câmera e lembra. Sem querer, soltei o sim. Ai, meu Deus do céu. Perdi. Perdeu mil reais. Pronto, perdi mil reais. Olha que simples como é perder mil reais. É simples. Você deveria me pagar mil reais. Não, quem pagar mil reais? O negócio era... Não. Você que ia me dar o desafio que você que deu não era uma aposta. Gente, comenta aí se ele deveria me dar esses mil reais. Amor. Porque ele perdeu. Isso não era uma aposta. Isso era um desafio. Você propôs o desafio, então só você ia pagar. Já que eu perdi, acabei e não ganhei o desafio. Então eu não vou ter que pagar nada. Mas só te perguntar uma coisa. Você ainda quer assistir o filme? Eu quero. É, galera. Eu não ganhei mil reais. Mas pelo menos agora eu vou assistir um filme com a minha namorada. Tô triste porque eu não consegui. Deixa um like aí se vocês quiserem que eu faça esses desafios com ela. Ela não podendo falar sim. Ela não podendo falar não. Deixa aí nos comentários também. E deixa bastante like. E não se esqueça de se inscrever no canal também. Pra você não perder nenhum vídeo daqui, demorou? Sai vídeo todos os dias pra vocês. Então é isso. A gente vai assistir um filmezinho aqui agora. E um beijo. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto